Olá, meu nome é Estela Teta, sou arquiteta da Casas e hoje eu vou apresentar para vocês a maquete do Casnext Freguesia. Próximo à Freguesia do O, o Casnext Freguesia é um empreendimento que vai te surpreender. Sua localização é perfeita para quem procura praticidade, em meio a comércios, restaurantes e a 9 minutos da futura estação de metrô Vila Cardoso. O Casnext Freguesia possui três torres com 12 pavimentos, sendo dois subsolos, térreo e nove pavimentos tipo, com até 14 unidades por andar e tipologias de 35 a 42 metros quadrados, tendo opção sala ampliada e totalizando 335 unidades. Com azer moderno e acima do padrão, as áreas comuns entregues, equipadas e decoradas, se distribuem da seguinte forma. No primeiro e no segundo subsolo, temos os bicicletários, com três bicicletas elétricas que serão entregues pela Casas. E no térreo, onde se concentram as áreas comuns, temos espaço delivery, destinado para as compras online, salão de festas, salão de jogos, coworking, brinquedoteca, fitness, piscina com solário, playground, churrasqueira, funcional externo, patch place, estar externo, piquenique e até uma horta comunitária. Um empreendimento completo e com diferenciais casas, sempre pensando na sustentabilidade e na inovação. Com ponto grill nas unidades com terraço, bacias sanitárias inteligentes, tomadas USB nos dormitórios, medidores individuais de água e previsão para medidores de gás para as unidades e nas áreas comuns, sensores de presença, Wi-Fi e lâmpadas econômicas LED. Venha conferir esse empreendimento que eu tenho certeza que fará diferença na sua vida. Casas, de portas abertas para o futuro. Veja, VEEE! VEEE! Veja, VEEE! 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 Veja! V